Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje eu vou dar continuidade na reforma da minha carretinha do mini-jipe. Como vocês viram no vídeo de ontem, né galera, eu encurtei o cambão, soldei o eixo que tava quebrado, né, reforcei, fiz um reforço, tirei toda a madeira, que tava tudo podre, galera, até tá aqui ainda, a madeira tá tudo podre. Aí dei uma lavada boa nela, e hoje eu vou começar a pintura e a parte de madeira. Então galera, nesse vídeo ainda, eu quero mostrar ela pronta pra vocês, eu não tenho muito tempo pra ficar gravando todas as partes, galera, até porque vai dar um vídeo de meia hora se eu gravar tudo que eu vou fazer, então conforme eu vou fazendo algum processo, eu vou mostrando pra vocês, daquele jeito que eu sempre faço, igual eu fiz com a gaiola, né galera, pra não ficar enrolando muito, senão dá vídeo muito comprido. Mas nesse vídeo ainda, eu quero deixar ela pronta. Então eu vou fazer o seguinte, galera, agora eu vou isolar essa madeira, porque depois eu vou passar verniz, vou passar fita nela e isolar, pra não pintar de verde. Vou pegar a tinta verde do mini-jipe, botar na pistola, pintar toda essa parte de ferro, toda a estrutura. Na verdade, galera, eu acho que primeiro eu vou cortar as tábuas. Vou deixar tudo cortado e furado, por quê? Porque depois eu não corro risco de arranhar a pintura nova. E enquanto eu dou uma mão de verde ali, eu dou uma mão de verniz lá. Enquanto seca aqui, eu vou lá, enquanto seca lá, eu venho aqui. Entendeu, rapaziada? Então é isso que eu vou fazer. Vou começar a arriscar e cortar a madeira pra fazer o assoalho, as laterais e a tampa. E outra coisa, galera, se liga, que da hora. A minha mãe trouxe pra mim duas almofadas dessa. É tipo de couro, um corvinho, sei lá, é um negócio de sofá, eu acho isso aqui. E se liga o que que eu vou fazer, rapaziada? Olha isso. Parece que foi feito sob medida pra carretinha. Então eu vou fazer a lateral, vou colocar uma tábua aqui, por dentro. E esse banco vai ficar assim, um pouquinho mais alto, pra poder levar a gente aqui, galera. Eu vou fazer de uma forma que eu só encaixo o banco. Pra quando quiser levar algum material, não precisa disparar, fusar nada. Só chegar e tirar. E até já sei como é que eu vou fazer. Já tenho em mente. Então, galera, vamos começar a construção aí, a parte de madeira. Porque eu vou ter que fazer rápido. Já são quase 4 horas da tarde. Já deve ser 15 para as 4. E eu quero acabar ainda antes de escurecer. Então, galera, bora trabalhar. Vamos lá, galera. Já medi. Eu preciso de 1,20 e meio. 1,20,5. Para as duas laterais. E para o fundo, obviamente, igual. Então, eu posso cortar duas dessas pra fazer a lateral primeiro. Já vamos parafusar. Porque por dentro, galera, na verdade, não vou parafusar. Eu só vou fazer o furo, né? Pra depois só chegar e encaixar. E por dentro é a mesma coisa. Aqui, galera, eu tô pensando em nem pintar a parte de dentro. Tô pensando em passar um óleo e depois botar o assoalho. Pra não continuar enferrujando do jeito que tá. Porque ele não vai aparecer e já tem tinta fundo. Então, não tem necessidade de gastar tinta pelo lado de dentro. Foi-se embora. Vamos ver. Agora é a hora da verdade. Vê se a medida tá certa. Nossa, é exata, galera. Mas é isso aí. Ela vai entrar um pouquinho batida. Mas é isso aí. Deu 1,20,5. Claro que ela vai descer mais, né, galera? Mas ela vai ficar indo um pouquinho pra cima. E pensa que da hora, rapaziada. Isso aqui tudo vernizado. Que bonito que vai ficar essa carreta. Eu já devia ter feito na primeira vez isso já. Passar verniz. Vai ficar da hora. Agora vamos cortar mais uma dessa. Ah, e no assoalho também, galera. Acho que é essa medida. Vamos ver. É, no assoalho é a mesma medida, rapaziada. Se liga. É exatamente isso. A única coisa que eu tenho que calcular é quantas tábuas vão no assoalho. Porque a tábua que eu tava usando era de 20. E essa é de 25. Então, galera, vou fazer todo o cálculo aqui pra ver quantas tábuas vão no assoalho, nas laterais. E, assim que eu tiver tudo cortado, que eu for vernizar, eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Fechou, galera. A parte de madeira tá pronta. Se liga. Cortei tudo. Já furei. Furei tudo certinho. E demarquei, galera, tábua por tábua pra poder vernizar e depois botar no lugar certo. Porque os furos não são padrão. Então, se essa tábua serve desse lado, não vai servir no outro. Por isso que eu botei lado esquerdo, lado direito, assoalho 1, 2, 3 e frente. Então, assim, eu posso vernizar e não vai ter risco de ela não entrar o parafuso. Então, galera, agora já vou pegar o verniz e vou começar a vernizar. Pra daí, enquanto o verniz seca, eu vou dar uma mão de verde na carreta. Se liga, galera, como é que tá ficando. Já dei a primeira mão de verniz. Olha o brilho que abriu. Aqui é do assoalho. E aqui são as laterais. As laterais tem que vernizar dos dois lados, né, galera? Desse também. Já o fundo não tem necessidade de vernizar embaixo porque não vai aparecer. Então, eu vou deixar dar uma secada aqui, galera. E vou dar mais uma mão no fundo e ali pra ficar um pouquinho mais escuro. Enquanto ali seca, galera, vou montar a pistola de pintura. Vou isolar aquela parte da frente. E bora pintar a estrutura da carreta. Vamos lá, galera. Chegou a hora da pintura. Já passei um pano com gasolina em tudo. Já isolei aqui com fita porque depois vou vernizar essa parte também. E agora é só tocar a tinta verde. É a mesma tinta do mini-jip, galera. Quero fazer com a mesma cor. Então, bora pra pintura. Vamos lá. Eu tenho que me apressar, galera, que já é 5 horas da tarde. Um pouco vai escurecer. E eu quero deixar isso aqui tudo pintado hoje. Porque essa semana tá pra chuva. então, depois que estiver chovendo, eu não posso mais fazer nada de pintura aqui fora. Nossa, vai ficar linda essa carreta, galera. Verdinha com a madeira vernizada. Vai parecer outra carreta. Vamos lá. повторga muito apressor. Vamos lá. 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 Nossa, vai ficar linda, galera. Olha isso. Que da hora. Mal posso esperar, galera, pra montar a madeira vernizada nisso aí. Vai ficar muito bonito. Já tá bonito. Mas depois de montada vai ficar da hora. Como eu falei, galera, por dentro não adianta pintar, porque a madeira vai tampar. Então vale mais a pena eu passar um óleo pra não apodrecer a madeira. Madeira não, metal, né? Do que pintar. E é isso aí. Vamos pintar aquele eixo, né, galera? Onde eu soldei. Fechou, só pra não enferrujar. Ficou da hora, rapaziada. Depois eu vou dar mais uma mãozinha. Mais uma mãozinha de tinta. Pra se caso eu esquecer de algum lugar, vai fechar. Mas é isso aí. Se liga que da hora. Isso aqui não tem sol, galera. Já tá escurecendo. Mas olha esse verde. Que coisa mais linda. Nossa, vai ficar muito bonito. Depois com a roda pintada de preto ainda. Vai ficar mais da hora. Então, galera, agora vou voltar lá pra madeira. Dar mais uma mão de verniz. E depois voltar pra cá e dar mais uma mão de verde. Fechou, galera. Terminei a pintura. Se liga como ficou. Agora já tá meio escuro. Não vai dar de ver, né? Mas no sol, galera, ficou a coisa mais linda essa pintura. Ficou igual o mini-jip. Mesma coisa. Ah, e também já pintei a roda de preto. Peguei o espelizinho preto, pintei. Já dei mais uma mão de verniz. Aqui também finalizou. Se liga como pegou mais cor agora. Esse é o assoalho. E essas são as laterais. Agora sim pegou cor, galera. Agora ficou top. Eu fico ansioso. A minha vontade já é montar. Só que se eu montar assim, vai acabar com a pintura. Vai arranhar tudo. Então, eu vou esperar um pouco. Até porque eu vou ter que bater as tábuas pra botar o assoalho. Então eu vou esperar secar, que senão não vai dar certo. Então, galera, eu não sei se eu vou conseguir nesse vídeo fazer a montagem. Mas o mais tardar amanhã, eu volto aqui e monto essa carretinha. Vamos ver. Eu vou ficar aqui agora até escurecer. Se eu ver que a tinta secou e o verniz tá meio, eu já começo a montar. Beleza, rapaziada? Terminei, galera. Até que enfim. Se liga. Já é de noite. Os mosquitos tão me carregando vivo aqui. Mas eu terminei. Se liga que da hora que ficou, rapaziada. Olha isso. Agora não dá de ter ideia de como ficou. Porque tá muito escuro. Mas olha que da hora, galera. Tudo pintadinho de verde. Tudo vernizado o fundo. Botei o banco estofado. A única coisa que faltou é comprar cola amanhã, galera. Aquela cola de sapateiro. Pra colar aquele estofado em cima da tábua. Mas vai ficar assim, galera. Vai ser pra andar em duas pessoas. Uma vai ali e outra no mini-jip. E o banco é dois parafusos. O dia que quiser remover é só tirar aqueles dois parafusos de madeira. E jogar o banco pra cima. Mas ficou top, galera. Mal posso esperar pra vir amanhã de dia e olhar ela. Já vai tá com o verniz todo seco. Vai tá top. Mas, enfim, acabou. Agora vem a pior parte, né, galera. Que é juntar acampamento. Recolher toda essa bagunça que eu fiz. Vou demorar aí mais uma meia hora, no mínimo, só pra recolher essas ferramentas. E eu não mostrei, galera. Esqueci de mostrar o que eu comprei hoje. Se liga. Comprei uma caixa de desengripante. Vem 12 desengripantes, galera. Preço muito bom. Comprei. Não é um WD-40, né, galera. Mas, pra parafuso, pra desempenar e pra corrente, serve também. Comprei. Aqui entra as gramas de eletrodo. O meu tá acabando. Isso daqui, galera, ó. Já faz tempo que eu esqueço de comprar. Que eu vou na loja de ferragens e esqueço de comprar. Isso aqui é um calibrador, galera. Enche o pneu, aí coloca isso aqui. Ele vai subir uma haste aqui e vai mostrar quantas libras tem o pneu. Isso aqui é muito importante ter. Faz tempo que eu tenho que comprar e eu esqueço. Como de praxe, disco de corte. Mais do que eu comprei. Ah, é uma fita dupla face. E também, galera, passei lá no meu amigo Alex, da Pro Race. E ele patrocinou, galera, isso daqui pra mim. Se liga que da hora. Um punhozinho novo, circuito. Top de linha. Esse aqui, ó. Ele falou que é lançamento. Então, ele patrocinou o canal. E também patrocinou com um litro de óleo. Que eu quero trocar o óleo da minha Minimoto pra ir pro Banana Lama. Se liga como é que tá o meu pega-mão, galera. Tá tudo arrebentado, olha isso. Esse daqui é muito fraco, ó. Ele gastou. O outro lado também gastou. Tá tudo arrebentado. Então, galera, quero agradecer o Alex, da Pro Race. Quero agradecer também o Gabi, que é o filho dele. E a Geise, que é a esposa dele. Muito obrigado, Pro Race, por ter patrocinado isso daqui tudo pra mim. Então, galera, vão lá. Sigam em peso o Instagram da Pro Race. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vão lá e seguem eles em peso. Comenta qualquer foto, galera, e fala que veio pelo Thiago Veio. Beleza, rapaziada? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Vou pra casa. Tô com fome. Tenho que tomar banho. Na verdade, eu tenho que primeiro tirar o tinta e verniz que tá em mim, né? Vou ter que passar gasolina em mim todo. Então, vou começar a recolher o acampamento. Vou me lavar e vou pra casa tomar um banho e descansar. Que ainda hoje, galera, eu tenho que editar três vídeos. Beleza, rapaziada? Então, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E no vídeo de amanhã, galera, que amanhã eu acho que eu vou dar continuidade lá em cima naquele projeto da torre na árvore, eu mostro essa carreta no sol pra vocês. Aí vai dar de ver ela bem, né, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu. Tchau. Tchau.